Para a direita, a tentativa do time do Bragantino, quem chega por lá é o Tássio. Tássio tem velocidade, vai à área, Tássio caminhou, bateu, bateu nas duas traves! Gol! Olha o Chiquinho para o Walter! Gol! Gol! Recebeu, tocou no meio, Marquinhos Gabriel, Mendieta, limpou o lance, rolou, boa bola para o França, segurou, bonito, grande drible, toque para o gol! 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 A rasteirinha para o Bruno Silva, Adrieninho vai fazer a armação no ataque da Ponte Preta, tabelou com o Silvinho, recebeu de volta, a Caráter para bater, disparou a bomba! Gol! 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 Gol!